Pessoal, eu notei essa aranha aqui no meu pé de abuticaba Só que ela tem um corpo assim diferente das outras aranhas Ela é um pouco compridinha Ela parece mais uma formiga Eu só percebi que é uma aranha porque ela estava tecendo teia Mas é bem diferente Ela parece muito uma formiga Aquelas formigas pretas, sabe? Um corpo assim Estreito Eu estou tentando filmar aqui para vocês Para vocês verem Muito diferente Nunca tinha visto uma aranha que parece uma formiga Vamos ver se é possível pegar aqui para vocês Muito bem, vamos ver se é possível Tchau, tchau. Tchau.